Sem motivo Meus valores tão confusos, reprimidos por você Troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir E viver já nada mais significa até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro me esconder De pessoas que acreditam meus problemas resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber A vida espera cada dia a sua volta É só você querer As lembranças que chegam sempre em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem o dia já nasceu A distância me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Sonhos feitos em pedaços por você De tolice e tanto amor desperdiçado por nós dois Sonhos feitos em pedaços por você E na solidão me agargo a qualquer coisa E ainda resta desse amor Para sentir sua presença Para sentir sua presença novamente Seja como for As lembranças Que chegam sempre em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça A distância E quando o sono vem o dia já nasceu A distância Que tira pouco a pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De ter você comigo novamente As lembranças As lembranças As lembranças A distância As lembranças A distância Amém.